O alimento da semana está garantido na casa da Sângela. Um alívio para quem já não teve o que dar de comer para a filha. É ruim a gente poder não dar o que o filho da gente pede, principalmente a alimentação. Foi doído? Foi sim. Como é que você ficou depois disso? Ah, é complicado. Eu só falo para ela assim que... Que ela não tinha que entender. Uma vez por semana, Sângela percorre cerca de 10 quilômetros para pegar comida neste banco de alimentos. Um projeto da OVG, a Organização das Voluntárias de Goiás, em parceria com a SEASA. São pessoas em situação de risco social e nutricional. Então, nós acreditamos que essa é uma estratégia, uma ação muito importante para diminuir a fome, levar a dignidade, o alimento na mesa. Os alimentos são distribuídos aqui toda quarta e sexta. São mil famílias cadastradas que recebem verduras e frutas, tudo de graça. Cada família leva uma caixa dessa. Olha só, aqui tem abobrinha, manga, beterraba, tomate. Produtos que ainda estão em boas condições de uso. Representa bastante com o preço que as verduras estão, as frutas também. A gente tem criança, né? Não é fácil não. Aqui consegue salvar a feira da semana. Ou e como. A fome não espera. E foi pensando nisso que esse grupo de amigos criou o projeto Arlinda Maria. Neste espaço, eles juntam as doações que chegam e separam o que cada família vai receber. Aqui tem arroz, açúcar, feijão, macarrão, sal, óleo, bolachas, enfim. Itens básicos para uma família se alimentar bem durante alguns dias, né, Laura? Exato. A realidade é que a maioria não tem. Tudo isso vem de doação? Tudo isso vem de doação. Nós não recebemos nenhuma ajuda governamental ou de qualquer empresa. Às vezes a gente realmente não tem isso. Às vezes tem 10 reais na nossa conta bancária. A gente sai louco procurando doação. Porque a doação pode parar de chegar. Mas as famílias não param. Mãe de três filhos, Samara é uma das beneficiadas do projeto. A sexta chegou em boa hora. Qual que é o pior momento do dia aqui pra você? Quando meu filho pede alguma coisa, não tem como dar. Pede comida? É. E aí você diz que não tem. É. Eu peço doação no Facebook, doutor, humilha a gente. Humilhação de não ter o que comer. Vergonha de buscar alimentos no lixo. Realidade de quem só tem osso na hora da refeição. A série Temos Fome mostrou um cenário muito mais próximo do que muitos pensam. A correria do dia a dia entre trânsito intenso e prédios luxuosos nos faz esquecer que a fome está ali, bem ao nosso lado. E como fazer pra mudar tudo isso? Fazendo a diferença. Dar um pouco de trabalho é uma responsabilidade que a gente está relacionando com pessoas, tratando de vida das pessoas, pessoas que passam necessidade. Mas no final é muito gratificante. E como fazer pra mudar tudo isso?